Vou olhar pra frente pro futuro, pensando no Brasil e em você No Paraná, terra minha e sua, só esperança eu quero ver Plantar a voz que você quer, é pela paz, é de mulher De paixão eu quero a união da nossa gente, que quer renovação Gleice Senadora, eu vou votar, Gleice 131, porque pensei, quero avançar Gleice Senadora do meu Paraná, é Gleice 131 no meu coração Eu vou votar, Gleice 131, porque pensei, quero avançar Ela é Senadora do meu Paraná, é Gleice 131 no meu coração Vou olhar pra frente pro futuro, pensando no Brasil e em você No Paraná, terra minha e sua, só esperança eu quero ver Plantar a voz que você quer, é pela paz, é de mulher De paixão eu quero a união da nossa gente, que quer renovação Gleice Senadora, eu vou votar, Gleice 131, porque pensei, quero avançar Ela é Senadora do meu Paraná, é Gleice 131 no meu coração Eu vou votar, Gleice 131, porque pensei, quero avançar Gleice Senadora do meu Paraná, é Gleice 131 no meu coração Eu vou votar, Gleice 131, porque pensei, quero avançar Ela é Senadora do meu Paraná, é Gleice 131 no meu coração Eu vou votar, 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 Gleice 131 no meu coração